Bom dia, pessoal! Então, pessoal, eu tô fazendo uma casa aqui no interior do Rio, tá? Em Patiloférez. Então, se você não sabe onde é que é, procura no mapa, que você vai ver que a gente tá no meio do mato. Tamo aqui no nosso segundo dia de obra. A gente fez a nossa forma ontem toda de chifreio, vocês conseguem ver. Lá embaixo o pessoal tá fazendo a concretagem. Essa é a malha pop 61. Eu acho que é isso, que é 61. É a malha mais fininha que tem. E a gente não precisa usar uma malha super reforçada pra fazer radier, porque o chifreio é muito leve. Isso é muito legal, é muita vantagem, competitiva, entendeu? É uma com muita economia de material. E é parte do estilo que não adianta. A gente ainda tem que trabalhar com concreto. E aí fica essa baguncinha, né? Passaram-se três dias, só pra vocês saberem. A gente tá fazendo contrapiso. E tem um pequeno segredo que eu gosto. Ah, esse é segredo mesmo, é que eu tô abrindo pra vocês aqui. Eu coloco piso cerâmico antes de subir as paredes. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Hoje é dia da gente assentar o piso cerâmico. Pois é, tô colocando o piso cerâmico antes da casa. E qual que é a vantagem? Muito menos tempo assentando a cerâmica, muito menos recorte, muito mais fácil. E não tem problema. Então o que a gente tem aqui? Juro a gente tá botando a cerâmica. E se vocês verem ali, a gente tá começando a arrumar o terreno pra fazer a calçadinha ao redor da casa. Então vamos lá. Primeiro dia a gente faz o quê? Limpou o terreno, nivelou ele todinho e fez essa marcação junto com as formas. Segundo dia, concretagem do radier. Passamos o dia concretando o radier. Terceiro dia, passamos o dia fazendo contrapiso pra nivelar tudo. E hoje, quarto dia... Ui, vamos fazer assim. Quarto dia a gente tá sentando no piso cerâmico e se preparando pra fazer logo a calçadinha, né? Antes de ontem, chegou a nossa estrutura. Foi uma euforia tão grande pra gente começar que em dois dias a gente montou todos os painéis e verticalizou já todos os paredes. Como vocês podem ver, estão todas as paredes aqui já da casa verticalizadas e todos os painéis do telhado ali já no canto montado. E pra vocês terem uma ideia, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprumar todos os painéis, a gente vai alinhar eles, esquadrejar e colocar o telhado pra cima. Ou seja, a gente recebeu a nossa estrutura num dia, montou ela, no outro dia a gente montou e verticalizou. E hoje a gente vai botar o telhado pra cima. É importante que eu vou mostrar uns detalhes pra vocês. Quando chove na obra do Steel Frame, cuidados que você tem que tomar, tá? Pra você prestar atenção. Então vamos lá? Primeiro aqui, ó. Vocês estão vendo que a guia tá cheia d'água? Isso aqui a gente tem que tirar, não tem como. Você não pode deixar essa água acumulada aqui. Esses locais aqui, tudo bem, a gente passa um paninho, ou então daqui a pouco o sol evapora, não tem problema. Então pra vocês verem aqui, a gente tá usando a telha Top Comfort, tá? Da Brasilite. Ela é uma telha de fibrocimento, só que especial. Ela tem alto desempenho térmico, ela é branquinha, já bonitinha, vocês estão vendo? Aqui também é manchadinho, mas é porque o pessoal tá cortando. Mas de longe até, né, não dá pra ver, fica super bonita. Eu tô aqui pra falar agora da laje de caixa d'água. É um negócio que as pessoas super perguntam. Ah, Helena, steel frame pode ser laje, quanto é que aguenta uma laje. Cara, eu fiz uma solução aqui super simples, tá? De laje, pra vocês verem. Super simples mesmo, sem complicação. E é uma laje que aguenta fácil. Uma caixa de mil litros de água, olha só. Aqui é um miolo em madeira estrutural, tá vendo? Ele é grossão. Esse painel é um masterboard de 40. Aqui a gente tem uma chapa cimitista de 4. E aqui a gente tem uma chapa cimitista de 4. E aí, ó, ele é super rígido, vocês estão vendo? E o que a gente fez aqui pra vocês entenderem? A gente marcou a tampa da caixa d'água. Vocês estão vendo? Aqui no chão pra caber ela direitinho, bonitinha. E a gente não botar os piquetes aqui, ó. Esses são os nossos piquetes que ajudam a na estruturação do telhado. Só pra vocês entenderem, a otimização de água é. Eu não preciso de perfis novos pra fazer isso aqui. Eu posso usar perfis antigos, de escora, tanto faz. Não tem nenhum tipo de problema. Essa aqui é a membrana de vapor da LK que a gente tá usando. Mas tem diversas marcas, tá, gente? Só pra vocês entenderem, tá? O que que é bacana? O lado cinza, tá? Pra vocês saberem. É pra dentro sempre, tá? O branco é pra fora. Aqui, ó, a gente tá usando o modelo que é grandão. Então você começa marcando de cima, tá? Bota só um extrinha lá pra não ficar no limite, né? Do perigo. Você pode botar os dois dedinhos pra cima. Continua e deixa o restante pra baixo. Lá embaixo, depois você corta o excesso. Importante. Lembrando que sempre tem que tá esticadinho. A gente tem vários tipos de fachada. Então, ó, aqui nessa fachada a gente usou sistema de cimentícia, tá? Com USB. Aí, aqui, ó, você tem uma junta, né? A gente botou junta e botou cordão delimitador na junta, tá? Junta de 3mm da placa, isso é importante. Essa placa é gesso com fibra de vidro, tá? Nela a gente não faz tratamento só nas juntas, tá? A gente tem que sempre fazer tratamento em toda a superfície. Vocês tão vendo aqui a gente tá usando o sistema Base Coat. Então, pra vocês verem, tá? Sistema EIFES, a gente tá fazendo com a Glass Rock H, tá? Vocês podem ver a placa chapeada. E o que que é legal o sistema EIFES da Estô? Tá vendo esse negócio amarelo? E tá vendo aqui, ó, essas telas cinzas? Isso aqui é o sistema de enfermigização. Quando você usa com esse sistema, tá? Deles, de enfermigização, de membrana. Pra gente usar isso, a gente não precisa usar o TIDER, que a gente não precisa usar a membrana. Então, ó, Lu, tá parafusando aqui. Você vê que eles botaram direto, cobrindo a janela. Depois eles vão cortar com o serrotinho, a placa, com o serrote grandão, o que seja. Vai ser o serrote grande ou pequeno, Adriano? Com o grande. Com o grande. Então, eu vou botar um recortezinho aqui pra lateral. Essa aqui é a nossa fachada, que a gente fez com 10 milímetros, que vocês estão vendo. O Beral já tá com base coat. O Beral, a gente tentava fazer tudo com o Glass Rock X. O pessoal tá até olhando, ó, parafusando. Olha lá as plaquinhas do Glass Rock X, tá? Então, esse lado aqui, que tem sai blusa, ele é com placa de 10 milímetros, você tá vendo? A gente fez esse desenhozinho aqui do rodapé. E o desenho da sai blusa, com as placas de 10 mesmo. Nosso banheiro, ele tá com 1,10m de largura. O que que aconteceu? Eu não precisei trabalhar com tirante e regulador. Eu simplesmente fiz o quê? A gente fixou a cantoneira na altura, né, do pé direito. Aqui o banheiro vai ter um pé direito de 2,35m. Então, a gente já parafusou a cantoneira em todo o perímetro. Lembrando, a cantoneira, a gente tem que fixar ela sempre. Bateu com o perfil, fixou. Bateu com o perfil, fixou. Olha só que legal. A gente tá texturando a nossa fachada. Olha que coisa linda. E você sabe o que é mais legal? Que a gente tá usando a textura da Estô. Essa aqui, ó. E a textura deles tem alto cobrimento. Você vê, isso aqui é uma de mão só. Nilson que tá fazendo, né, Nilson? E você aplica com o desencarnadeira. Você começa com a metálica e depois vai pra plástica. Né, Nilson? É. E dá um super acabamento muito bonito, super homogêneo, tá? Banheiro aqui, ó. O jureiro já sentou as cerâmicas. Olha que bonitinho. Se você acha que você não pode botar cerâmica direto no Adoreol, mentira, tá? Bobeira. Você precisa fazer tratamento de junta, tá? Pra ajudar no trabalho das platas. Porque se a placa trabalha muito, né? E não tem massa pra segurar a tensão, a trinca vai direto pro rejunte do azulejo, tá? Aí você bota o azulejo com a regamassa flexível. A gente usou aqui da Quartosolite, tá? E rejunte flexível depois. Então, aqui no banheiro a gente usou a Metalatex. Por quê? Metalatex é uma tinta que... Ela vaga, né, mãe? Ela vaga. Pode passar água que não tem problema. Então se você tem um banheiro, você pode fazer tipo aqui, ó. A gente fez cerâmica só até 1,5m, assim, no box, tá? A gente botou 3 cerâmicas de 50. E o resto você pinta normal. E você pode ter um banheiro colorido, azul. Igual o nosso, super bonito. E mudar de cor de vez em quando. Encher o saco do azul, bota outra cor. E você vê que essa tinta, né? Ela é super resistente pra área úmida. Você pode botar sem nenhum shampoo de problema. Aqui a gente tá na nossa área de serviço. Então, nosso tanquezinho bonitinho, tá vendo? Aqui, saída da máquina de lavar. São o alisar das portas que a gente tá botando. Basculantezinho do banheiro, bonitinho, né? Vamos entrar. Agora a gente tá na cozinha. Olha só. Que legal a nossa cozinha. Olha a nossa pia feita de steel frame. É muito legal, né? Já estamos com luminária. Olha a nossa porta, que fofa, de alumínio. Viu? Você consegue estruturar qualquer tipo de esquadrilha numa casa de steel frame. Porta de entrada, de alumínio branca, bonitinho. Vamos lá? Ai, olha os detalhes que a gente fez do rodapé e do requadro ao redor. Muito legal, né? Um detalhe que funciona super bem pra você fazer o processo de impermeabilização. Não ter problema na tonalização. E ainda fica super charmoso. E aqui é com aquelas cantoneiras embutidas que a gente fez. Ai, eu te mostro aqui nesse janelo também. Muito legal essas cantoneiras pra você, né? Olha a nossa sala, que coisa linda. Olha a janela já com os arremates. Gente, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é pura criatividade, tá? Aqui eu vou te mostrar. Isso aqui é cantoneira de forro. É inacreditável, né? A gente botou a cantoneira de forro pra arrematar a queixemadrilha. Nosso painel do flex wall. Cara, ficou demais, né? Essa sala aqui ficou animal. Ai, ficou linda. Eu tô apaixonada. Portinha da cozinha que já tá engatada, bonitinha. Por último, o nosso banheiro azul. Olha que lindo, ó. Tudo pronto. Com base, pia.